Mesquita, eu tô apaixonado por essa escola Tubarão de Mesquita, escola do meu coração E de vocês também, também, segura marimba Caramba! Sabe a quem acredita? O que é melhor para si? Sou o tubarão de Mesquita O meu lugar é aqui Sabe a quem acredita? O que é melhor para si? Eu sou! Sou o tubarão de Mesquita Eu também! O meu lugar é aqui Os rios vão de vencida As pedras ficam no fogo A água que move essa vida A vida que move esse mundo Desde a cor que batiza Até a lágrima do fim A gente! A gente se realiza O vento que é bom é ruim Choro de Teu e Piracetia Queima de Ouvir e Jantel Água! Água que queima a cachaça Chuva que cai bem do céu Benção! Que joga da pica Das mundiara do churrosco Que o xalá purifica É nosso bem mais comum Benção! 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 Que joga da pica Das mundiara do churrosco Que o xalá purifica É nosso bem mais comum As nossas vidas! As nossas vidas e vilas Nem sempre tranquilas Crescer ao redor Do esforço de uma nascente Que puxa a corrente De um rio maior Se a memória Se a memória não me escapa Nas ondas que vão e que vêm Até os arcos da lava Molar é uma água também No tempo do imperador Que alguém que lançou O maior desafio A engenharia propôs E depois construiu O sonhado desvio Que agrada no poder Pois alaguei no vapor E fez o fogo sofrer Quase morrer de calor Sabe a quem acredita? O que é melhor para si? Eu sou! Sou do barão de mesquita E eu também! O meu lugar é aqui Sabe a quem acredita? O que é melhor para si? O barão de mesquita Sou do barão de mesquita O meu lugar é aqui Os rios! Os rios vão de mesquita Meu presidente, o meu sérgio Meu cacique, o maior! A água que move essa vida Eu te disse A vida que move esse mundo Meu presidente de hoje É o que é melhor para si? A vida que me envia o verão Eu te disse O que é melhor para si? A vida que me envia o verão Eu te disse Chuva que cai bem no céu Benção Benção Que joga até pica Das mundiadas do churros Minha vai ao churros Minha vai ao churros Minha vai ao churros É nosso bem mais comum Benção Benção Que joga até pica Bateria tubarão ferro Alô mestre Michel Que joga até pica É nosso bem mais comum As nossas vidas As nossas vidas em vilas Nem sempre tranquilas Descina o meu pó Minha espanhola O suco de uma nascente Que puxa a corrente De um rio maior É o homem que aguarda Se a memória não me escapa Tá chegando a hora As ondas que vão e que vêm Tá chegando a hora o tubarão de mesquita Até os arcos da lava O lar é um água também Minha comunidade Nós temos o clipe É o homem que passou O maior desafio A espanharia propus E depois construiu O sonhado desvio E a cada novo poder Foi se alagrando o valor E fez o povo sofrer Agora! Quase morrer de calor Sabe a quem acredita O que é melhor para si É tubarão de mesquita Sabe o tubarão de mesquita Eu sou doido com essas coisas O meu lugar é aqui Sabe a quem acredita Não te diz O que é melhor para si Mesquita Sabe o tubarão de mesquita E eu também O meu lugar é aqui Mesquita Não parantei me convidar Já que convidou Eu sou mesquita Caramba! Lê, 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 lê A casa de fiata firmou Firmar nesse batuque No balancê Ouça o som do cavaquinho Vamos com tudo, comunidade! Entrar na loja Segundo por meus orixás Na praça onde Eu sou do chão O larinha! Um samba batizado no terreiro Um dia do santo guerreiro É o pai, é o O choro em referência aos ancestrais Vem do fogo, vem de angola Sobre notas musicais Eu vou chorar minha vida A cantiga de vovó Pizindim, pizindim O teu pó era o melhor Eu vou descendo a ladeira Tocando o rungu No baticumba da rua E a volta A flora amorosa Inspiração pra uma rosa Lê, 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 lê Na casa de fiata firmou No balancê Ouça o som do cavaquinho Entrar na loja De todos os meus orixás Na praça onde Foram tantos carnavales Lê, 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 lê Na casa de fiata firmou No balancê Ouça o som do cavaquinho Entrar na loja Entrar na loja De todos os meus orixás Na praça onde Foram tantos carnavales Tão ingênuo Tão ingênuo Tão ingênuo E carinhoso O sorriso do erê Chiquinha Gonzaga Foi lindo viver Condom das funda baiana Santa cidade do samba Em cada esquina Devoção É o fim, é o fim A burguesia 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 O que é o fim A burguesia A burguesia A burguesia A burguesia A burguesia Serei feliz Eu tô Maria Vamos cagar O borde O trem O sopulho da central E os tílios da emoção O Maria A benção A benção Pensei quem ia salvar Tem sorinho na perreira Com meu louco O meu chão Partiu Partiu O trem Eu sou o povo da central Pelo dia da emoção Oh, a ira A besta ao fim de mim Eu salva Tem chorinho na avenida Pro meu louco deus quer Um samba Um samba batizado no terreiro Um dia no santo guerreiro Meu pai, eu Vambora, comunidade! Os jovens de peças ancestrais Pelo povo vejam o ar Eu sou a minha vida A cantiga de vovó Vim em mim, vim em mim O teu cor era o melhor Eu vou Descendo a madeira Tocando o dundum No baticún No baticún Nada ruim a volta A dor amorosa Inspira a bola É pra cantar Lilele Lilele Na casa de filha Ela filmou No balanço Ouçou o som do trabalho Entra na bola Entra na bola Depois da vogalizade Abraça onde foram Tampuzadas Lilele Na casa de filha Da filmou No balanço Alô meu presidente Hebrego Araújo Tão junto Tão ingênuo E carinhoso Sorriso Correrê De que a gozada foi livre Alô meu diretor de carnaval Camarão Neto Vum bom Eu vi Eu vi Eu vi É pra cantar Comunidade No cinema Isso aqui é indefendente Isso aqui é indefendente A velha Bato Caracal Caracal É o cacau É o cacau É o cacau É o cacau Cada cor É o cacau 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 Não Parte o trem Para o futuro da central É o cacau É o cacau O'aria A velha A velha Só vem Seguinha Saravá Tem dorinho Da avenida Com meu louco Deu filar Parte o trem Para o futuro da central É o cacau É o cacau O'aria A velha Só vem Seguinha Saravá Tem dorinho Da avenida Com meu louco Deu filar Lê 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 É o oraria Que tá chegando Lê 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 É o louco Forte da Neocondina Lê 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 Irma nesse mar Do que o laria Que felicidade Isso aqui é sabe quem? Acadêmicos da abolição Alô, Verde Branco Vai pra cima Arrepio o tambor Axé Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração No meu caminho Arrepio o tambor Axé Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração No meu caminho Sou eu Sou eu Origem do mais puro ancestral Semente viva nesse carnaval Quem veio pra espantar a dor do mundo Sou nova madeira que pulsa e sova Um ser encarnado pra te emocionar A luz de zambi que volta a brilhar E só me despertou a luz de zambi e volta a criar Dobra um rumo que é pra saudar em goma Dobra um rumo ritual de fé No meu terreiro Alabê toca samba A poluição é casa de bamba Dobra um rumo que é pra saudar em goma Dobra um rumo ritual de fé No meu terreiro No meu terreiro Alabê toca samba A poluição é casa de bamba Vem o balanço Vem no balanço do mar Vem, 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 vem Vem no balanço do mar Onde a dor repousa em água Força e fé são como sal Devoção à natureza É coloção E é porta na Bahia de São Salvador Na meu boa matriz A poesia do morro é raiz Nasceu mangueira É resistência do nosso país Arrepio, arrepio, arrepio Arrepio, o tambor Sou abolição Sou filho de fé O sítio da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Arrepio, o tambor Arrepio, o tambor Arrepio, o tambor Sou abolição Sou filho de fé O verde da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Em cima Sou eu Origem do mais puro ancestral A loteira do ritmo A loteira do seta Tira a onda, meu cumpara Quem tem o mais cuidado do mundo Sou nova madeira de força Presidente Pedro Doria Não seja o que você queria A luz de zambi De volta a criar Diretor de canadóis Pode vir a roça Aqui no abraço De volta a criar Dobra um rumo Dobra um rumo Que pra saudar Em doma Dobra um rumo Rico Altifé No meu terreno A loteira do caçamba A bolição É casa de bamba Dobra um rumo Que pra saudar Em doma Dobra um rumo Rico Altifé Aqui no abraço A loteira do caçamba Abolição é casa de pambas Vem, vem, vem Vem no balanço do mar Vem, vem, vem Vem no balanço do mar Onde eu tô recozinhada Você quer som com o sal Eu vou som a natureza É coroção E eu bota na varinha de São João Rador Na camboa abri A poesia do morro é raiz Vem comendo, mulher Vem comendo, abolição É a existência do nosso país A epilta um corajé Sou a polícia Eu sou o leitinho de fé O beijo da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho A epilta um corajé Sou a polícia Sou o leitinho de fé O beijo da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho A epilta um corajé Sou a polícia Sou o leitinho de fé O beijo da esperança Sorte em meu destino Rosa inspiração no meu caminho Que felicidade! Um para a polícia Um pra cima Vai pra cima! A vitória vem da luta A luta vem da força E a força Da união Valeu família Tereziana Estamos unidos Valeu Solange Minha família Tereziana Vai começar o show Faz a festa Vila Santa Tereza Menina Zampista de berço Nos traços de enredo Do sonho quanto Olhar que até hoje brilha O amor da família As bênçãos da cruz E constro Dá referência à identidade Na cor da sua mocidade Nessa morada Vem seu lar Entre tamborins e fantasias É presente em nosso dia a dia No coração Do mais um milho de folião Na sua fé Sublime devoção O terço na mão Guiando a trajetória Guerreira em procissão Abençoada Por Nossa Senhora Na sua fé Sublime devoção O terço na mão Guiando a trajetória Guerreira Abençoada Por Nossa Senhora E oa Protege seus filhos E rege o destino A sua vontade Carinha Legado e escorpido Em perseverança Fugia-se e coragem Solange Quanto orgulho de você, mulher Ao teu lado seguimos de pé Uma comunidade alegre A vitória vem da luta A luta vem da força É a força da união E neste carnaval Serás a estrela do meu pavião Vem fazer morada no meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida é exemplo com certeza Vai fazer história Caminha na sua santa tereza Vem fazer morada no meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida é exemplo com certeza Vai fazer história Na minha na sua santa tereza Menina São pinta de corpo Nos traços de reto O sonho com a vida Olá E até hoje brilha A dor da família As pernas vão da cruz E possui Da referência à identidade Na toda uma mocidade Nessa morada vem seu lar Entre tamborins e fantasias Me desejam Nos traços de reto No coração Do mais humilde De fulgão Na sua fé Sublime devoção O texto na mão Guiando a trajetória Guerreiro e procissão Abençoada O nosso astreão Na sua fé Sublime devoção O texto na mão Guiando a trajetória Guerreira Abençoada Por Nossa Senhora Seu ar Troca de seus filhos E rende o destino A sua vontade A minha Legado e escupido Em perseverança Pujança e coragem Solange Quanto orgulho de você, mulher Ao teu lado Seguimos de pé Uma comunidade alegre A vitória Vem da luta A luta vem da força Na força da união E neste carnaval Será a estrela Do meu caminhão Vem fazer morada Do meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida Encerro com certeza Vai fazer história Na minha Santa Tereza Vem fazer morada Do meu coração Em forma de canção Vou te exaltar A sua vida Encerro com certeza Vai fazer história Na minha Na sua Santa Tereza Vai fazer história Na minha Na sua Santa Tereza Obrigado Família Tereziana Salve o povo de Jacarepacuá Eu sou o renascer E vim de fato Capão Então Capão Mandeça O culto Grande mais A força da palavra Que manhá Que tem senhor Nosso lema linda É o amor Minha língua é panclo Eu canto na cor Amante a carne Amante a arca Da alegria O futuro em nós É tão sagrado A luz Da sabedoria O puro cerrado Porta todo preconceito Porta todas as correntes Que mantêm o gatilheiro A igualdade A justiça social A igualdade A justiça social Aplicanizou Ancestralizou Na resistência De um corpo Juramento Aplicanizou Ancestralizou Negra no andar Errou o sentimento Sabe o poder Dos ancestrais Chega de quem Depois de esquecimentos Minha força e a inseguida Racismo nunca mais Salvo da voz E tantos heróis Que unem a todos nós Paixão sem fronteiras Da cada missão A vida vale muito mais que a missão A nossa gente Tá lindo da vida Abrindo em direções de liberdade Educar e preservar Educar é preservar Os laços da humanidade O canto deve nascer É salva, batu, que é ger Carnaval da existência E levaria a comunidade Unidão Maluca, vença o bem É na sua mão de verdade Ninguém Solta a mão de ninguém O canto deve nascer É salva, batu, que é ger Carnaval da existência E levaria Comunidade Unidão Maluca, vença o bem É na sua mão de verdade Ninguém Solta a mão de ninguém O culto O culto Levem mais a força da palavra Que malato tem, senhor Nosso lema ainda É o amor Minha vida é canto Eu canto na cor A mão que apaga A matriaca da alegria O futuro em nós E cansa o grato A luz que tá A tesourinha Existe no seu rato Volta em todo o preconceito Volta em todas as contentes Que mantêm o teste de medo A igualdade A justiça social A igualdade A igualdade A justiça social Aplicanizou Ancestralizou Da resistência de um povo Jura tanto Aplicanizou Ancestralizou Vem dar uma barreira Seu sentimento Brunsa Poder Aplicanizou Chega Chega de quem foi de esquecimento Minha paciência Que grita Que grita Racismo nunca mais Vamos a bolas E todos os heróis Que ilumine a todos mais Paixão sem conquistas Sagrada missão A vida apagre Oito mais que é a missão A nossa gente A 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 gente Educar É preservar O que? Os laços da humanidade O canto da vencer É ser uma batuqueja Cada pau Resistência E lembra-lhe A humanidade O que dá 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 É ser uma batuqueja Galapá, resistência E lembra-lhe A humanidade O que dá 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 54 anos de história na arquibancada O sonho se realizou Força Jovem Arreda que aí vem a força Eu gosto assim Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário não sou O caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário não sou O caldeirão que faz o povo delirar Eu vou, eu vou Vou navegar Na contra nova história Sem preconceito, sem tormentas pra viver No horizonte a esperança pro amanhecer Meu sonho, meu sonho hoje é a realidade Orgulho e devoção De um grande amor infinito O sentimento O sentimento não para Basto da cama meu primeiro amigo Ex minha paixão Ex minha paixão Eu campeão Eu campeão de terra e mar Eu campeão de terra e mar No excesso da vitória Sou resistência Sou resistência São Januário não sou O caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistência São Januário não sou O caldeirão que faz o povo delirar Eu vou, eu vou Vou navegar É uma bateria maravilhosa Na contra mão da história Sem preconceito, sem tormentas pra viver No horizonte a esperança pro amanhecer Meu sonho hoje é a realidade Presidente Marcelinho O povo me derrubou Me tornei um castelo de glória Meu carnavalento Rodrigo Almeida O marco de amor e união Fui palco da história desse meu país Vim destinos fascinantes E o samba na raiz Fui palco da história desse meu país Vim destinos fascinantes E o samba na raiz Mas são tantas São tantas hermosões De um grande amor infinito O sentimento O sentimento não faz Basto da gama Basto da gama Meu primeiro amigo É minha paixão Meu campeão Meu campeão Te derramar No espaço da vitória Sua estrela é o fim de milhar Vim na minha escola Enquanto existe um coração infantil Teu nome será imortal Vamos nessa força jovem Que tá comunidade? A força jovem faz o carnaval Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistente a São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Sou eu, sou eu O gigante da colina Sou da barreira e ninguém vai me calar Sou resistente a São Januário eu sou O caldeirão que faz o povo delirar Vou navegar Eu gosto assim Eu gosto assim O caldeirão que faz o povo delirar O caldeirão que faz o povo delirar Preta! É o tom da minha cor A tua benção rainha Batemote meu tempo Meu orgulho linda cor Banho de folhas em ritual Realiza ancestral Um cano negro de uva Os ensinamentos dessa mata Fundamento que entrelaça A raíce e o pau Que lança de fogo na costa da mina Forou a banheta em Belanina Seu poder é lei A verdade africana E o poder de greve Dinastia dessa fã Jeranto, Jeranto, ninguém vai alocar Negro continente, Ema Diva Vou te coroar, rei de palmaris Negro continente, Ema Diva O meu sangue, rei de Dandara Minha cor não me separa Tenho a força de subir Faço as palavras de Mandela Manifesto as gelas no lugar onde eu nasci Favela, sou teu padião Mulher das quebradas Te vejo nos paredes e nem patucadas Com a sede fiada Na palma da mão Origem não se vende Não se apaga Não se rende Respeite a minha praça Lembora, canta a tradução Oh, 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 oh A tua bênção, rainha Bate forte o meu tambor Preta! Preta é o tru na minha cor Oh, 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 oh A tua bênção, rainha A minha pera porta! Bate forte o meu tambor Meu orgulho e ombro Banho de escolha sem ritual Realiza ancestral Presidente da faela nascimento! O trono lembro de amava Cria! 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 O trono lembro de amava Mudamento que me laça A raiz do balba Era só de fogo Na concha da dignidade Coroa banha Vem ela de lá Oh, 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 oh Meu poder é lei A verdade é africana E o corpo de rei Que nascia na safana Potipar! Rei de povares Negro forte o meu tambor Potipar! Potipar! Rei de povares Negro forte o meu tambor Que na diva O meu sangue é de dandara Minha cor não me separa Tenho a força de zumbi Passo das palavras de mantelas Manifesto das vielas No lugar onde eu nasci Favela Sou teu padião O rei das quebradas Te vejo nos bailes e nas patrugadas Você é desfiada Você é desfiada Na palma da mão Onde me senta Que se vende Não se abraça Não se vende Respeite A minha tradição Vamos cantar! Oh, oh, oh A tua bênção Rainha Mas que forte meu amor Meu orgulhinho Isso sim É a nova tradição Vai começar O pão gordão da linha Deixa bonito, deixa bonito, deixa bonito Loca a unidade Canta a linha do imperial O bicho tá solto Ouço um banjo de guineto, mas um verso de glória Clementina batear, não vacila Nosso samba desistiu, contador do preconceito Jovelina é a voz do povo preto Ouço um banjo de guineto, mas um verso de glória Clementina batear, não vacila Nosso samba desistiu, contador do preconceito Jovelina é a voz do povo preto Olha pro céu, meu amor, o dia não se flancou A lua prateada a iluminar Nossa escola a noite inteira, sua festa, mãe baiana Nesse ceneiro de bamba, bem versátil, ameixa Me banhei na cachoeira de mamãe, Oxum Me deixei no meio do manto de papai, Xangô Protegendo a fronteira, tem espada de ônibus Salve toda e beijada, corre na minha dor Me banhei na cachoeira de mamãe, Oxum Me deixei no meio do manto de papai, Xangô Pandejando a fronteira, tem espada de ônibus Salve toda e beijada, corre na minha dor E foi chegando, e foi chegando, e foi chegando E foi chegando todo mundo de uma vez No famoso vinte e três, sempre de sorriso aberto O que o que bateu na mamita, a moça com laço de fita Feito mais uma gelada, o pimentão Baquerando a zona sul, deixou dona cebola invocada Para o bagote, para o bagote, para o bagote Chegou a sabão, escula a chone, eu vou tocando o casal No microfone a voz da negra errou O que branco é doutor, e o preto é marginal Nessa roda você não vai repetir O que aconteceu no Pindical, não existe mais senhor É a peça da cinza, o casal da linha O casal da linha, o casal da linha O casal da linha O fulgante de guinando, mas o verso de Guará Clementina batear, não vacila Nosso samba desistiu, contra todo o preconceito Jovelina é a voz do povo preto Foi um banho de guinando, mas o verso de Guará Clementina batear, não vacila Nosso samba desistiu, contra todo o preconceito Jovelina é a voz do povo preto Olha pro céu, meu amor, o dia não zangou A lua trateada a iluminar Nova cor da quinteira, sua questão é baiazada Nesse celeiro de fama, tem essa Capa da linha, que banhe na cachoeira Que mandou e oxi, com o meu canto de papaxão Onde Jesus, o ponteira tem espada de ovo Sabe toda em beijado, quase caminhando Vão bora me conhecer as cacharra, agora chamando o nosso E quem me derramou, meu barco de barba, uh O beijé do meu foco, a gente vai lá de novo Alô, mestre bravo, aqui Sabe todo em beijado, quase caminhando E foi chegado E foi chegado, todo mundo de uma vez No favor do mittigrem, sempre que o sorriso aberto O Gui-Ruqui bateu canto na mamita A volta com laço de fita, fez de mais uma jogada O pimentão, que tá quebrando a zona sul Deixou toda a cebola invocada Fala o papo aqui, chegou a salva-lão Escolachou depois do sangue de casal No microfone a voz da negra é azul Porque branco é doutor, e o preto é machinal Nessa roda você não vai repetir O que aconteceu? O que aconteceu no pimentão? Não existe mais senhor, é a fé da paz A volta com a gente, a gente mora Vem! O pimentão de Jesus, o pavo, peço de parar Vem mentir na fadinha, não vacila Nosso sangue não resistiu, gozado do precoce O pimentão é a voz do fombo preto O pimentão de Jesus, o pão, peço de parar Eu menti na padeia, não vai ser jamais Nosso samba resistiu, guarda todo branco E sempre vai insistir, eu ponho como preto Nosso samba resistiu, guarda todo branco Não, bicho, menino, perna negra Eu seguro o pacote, não deixo cair Bicho tá solto É o vento beijando a terra É o encontro do rio e o mar Ganham vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta sinfonia pra sonhar Quem usa a peste? Salve a primeira academia do samba Alô rapaziada Tira onda meu engenho Vamos lá Meu engenho é amor pra vida inteira Veio que o sol apaixonado em noite de luar Veio que o jurema, magia verdadeira Pra fazer história e a vitória alcançar Meu engenho é amor pra vida inteira Veio que o sol apaixonado em noite de luar Vem do jurema, magia verdadeira Pra fazer história e a vitória alcançar É canto, é dança No centro da aldeia Amor e secolão nesse ritual Vai que é, hoje vai ensinar Uma história de amor, de sabedoria ancestral Conta que a luz de Iguaraxi Fez findar a escuridão E no ar acende um novo dia A sublime poesia da criação É o vento beijando a terra É o encontro do rio e o mar Planha o vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar É o vento beijando a terra É o encontro do rio e o mar Planha o vida a todos os seres da floresta E a natureza empresta sinfonia pra sonhar Vamos lá Mesmo assim Adormeceu na sofridão E de tristeza a solução Por tamanha desilusão Mas quando já se refletiu Sobre o céu a mil Ele se apaixonou E a ruta, Deus do amor, o temou Oh, ruta, oh, ruta Vamos cá no infinito As estrelas pra abordar Um romance tão bonito Vou mudar Pelas quatro estações Que a terceira mora Tá te dando os corações Meu engenho é amor Pra vida inteira Feito o sol apaixonado Em noite de luar Vendo juremar Fazia verdadeira Pra fazer história Que a vitória alcança Meu engenho é amor Pra vida inteira Feito o sol apaixonado Em noite de luar Vendo juremar Fazia verdadeira Pra fazer história Que a vitória alcança É canto, vamos lá É canto, é dança No centro da feira Vamos exerco Meu engenho é canto, é dança No centro da feira Meu engenho é canto, é dança Meu engenho é canto, é dança E a natureza E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar É o vento beijando a terra É o vento do rio e o mar Ganhou vida Todos os seres da floresta E a natureza E a natureza empresta Sinfonia pra sonhar E mesmo assim E mesmo assim Adoreceu na solidão Que de tristeza Socorro Muita planha a desilusão Mas quando já se sentiu Seu o céu do céu Muita apaixonou E a luz da Deus do amor Deu Muita muda Muita muda Vai buscar o inimigo Vem As estrelas Pra bordar Um lance Um lance Tão bonito Vou mudar Deu as quatro É a voz que não vem ser namorada Liga os corações, religião é amor Pra se liberar, sempre o sol apaixonado Em noite de luar, vem do jurema Faz bem a verdadeira, pra fazer história E ali para a força, religião é amor Pra se liberar, sempre o sol apaixonado Em noite de luar, vem do jurema Faz bem a verdadeira, pra fazer história Da toda a força Quem ousa vence, tira a onda, meu engenho Sou meu orquestra de ouro Com muita garra e emoção Vem chegando o acadêmico Jucubango A mais pura simpatia de Niterói Alegria! 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 Alegria A força do ar e de outro do ar Em seu ventre perpetua A magia que ela é Oh, tirassaiá Oh, feche a guia O poder do corpo brilho é sua cor Tô lá na Bahia Com o balanço na galuga Proteção matriacal Irmã da juridinária Dinastinha ao central Oh, bom, rumo, alabê Oh, oh, oh Os segredos dos axés Tão complet É tirada e a bar E a mamãe O bravo forte pro sagrado preservar Preservar Dobro, rumo, alabê Oh, oh, oh Os segredos dos axés Tão complet É tirada e a bar E a mamãe O bravo forte pro sagrado preservar Samba Samba Florece no quintal de mãe baiana Saberizem bala e os tabuleiros Raiz de um eterno baromba Vivem os ensinamentos de dia se ata Vintos e batuques não se calam Pra São Lázaro abençoar E a minha bandeira e fios de puta Trago a ferenda Canto em seu louvor E verde e branco esse chão foi consagrado Adoro O irmão Anterior Meu pai Falou Com Anterior Tom O meu pai Adoro Fibaldor O combineiro E aí, Deus é da criação, da cabeça quadriã, onde a serba minha fé Minha bateria, isso, a sua reação do ovo Em seu ventre tem a sua, a sua é dele, é O de raça real, o dexta que há, o poder do povo preto, a corpula da Bahia Foi um novo nascimento, a lugar, porque estava piracal E uma data originária, tirante e a acertar O segredo dos axéis Canto o veste é de Armaíama E Armaíra O bravo forte pro sagrado preservar Preservar O segredo dos axéis Canto o veste é de Armaíama E Armaíra O bravo forte pro sagrado preservar Saba Floresta, milhares, paz e mangana Sabe que tem barba e os agroneiros Ariste um eterno barobá Vivem Vivem Os ensinamentos de tia se ata Inclusive batuque não se calam Pra seu lado abençoar Presidência, bandeira e frio se funda Já vou me regras, já venceu o louco Meu vice-presidente Esse é de Armaíra O segredo dos axéis A dor do meu pai Ajuda-me-o O bomba é fulgamento Terri de Armaíra Terri de Armaíra Terri de Armaíra Força pra resistir O bomba é firmamento Terri de Armaíra Super conflutado Terri de Armaíra Terri de Armaíra O bomba é firmamento Força pra resistir O bomba é firmamento O dedo does Terri de Armaíra O samba é fulgamento Terri de Armaíra averaging FATIA DE NITERÓIS! Que show! O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saudando ganga, zumba Com danças afro-brasileiras O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saudando ganga, zumba Com danças afro-brasileiras Desperta! O show vai começar A alegria vem mostrar A festa da condoação Os motos vão dançar Para o regredo com emoção É arte, é cultura Foi no quilombo a nossa canção Liberdade! Um grito forte ecoou De um povo guerreiro Que seus costumes neste solo semeou Em maraca, puma, pulelê e candomblé Neveja capoeira com seu canto de fé Em maraca, puma, pulelê e candomblé Neveja capoeira com seu canto de fé Axé! 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 A voz é oferenda aos orixás Tambor de piola É feitiço, é ritual Bailão, jovem e afogada O samba, meu samba Em nosso canal E hoje, e hoje! Hoje a zona sua em festa Vamos encerrar forte A festa da raça Enquanto a massa Na sabonca e rir O meu tambor O meu tambor vai soar A noite inteira Sambando, sambando Sambando, sambando A festa da raça Enquanto a massa Na sabonca e rir Com danças à flor brasileira E a paixão O meu tambor vai soar A noite inteira Sambando, sambando Sambando, sambando Com danças à flor brasileira Desperta O show vai começar A alegria vem estar A festa da poloação Os voltamos ao dançar Para o reino com emoção É arte, é cultura Foi muito longo a voce Liberdade, liberdade Liberdade O grito norte recuou De um povo guerreiro E seus costumes, gente, só nos perdeu Em Maracatu, Macuê, e Candomblé Em Jaca Poeira, com seu campo de fé Em Maracatu, Macuê, e Candomblé Em Jaca Poeira, com seu campo de fé Mas axé, axé, avóxé Oferendo aos orixás Amor de crioula É feitiço, é ritual Bailão, joga e a colgada O samba, viu o samba Em nosso carnaval Hoje agora sou em festa Vamos rezar, aplaudir A festa da raça Em toda massa Graça, volta aí O meu tambor O meu tambor vai ressoar A noite inteira A noite inteira Saltando cangas no mar Vão danças afro-brasileiras O meu tambor O meu tambor vai ressoar A noite inteira Saltando cangas no mar O meu tambor vai ressoar O meu tambor O meu tambor O meu tambor Que festa linda Tanta galo Pavão Pavãozinho O meu tambor Celeiro de bombas Brilha, brilha O morro desce Acredita, flor da mina O morro desce O morro desce Jamais se ausenta Sofra da mina Saltando cangas no mar Caso há de toda resistência Onde a arte, a consciência Poesia mora lá, é lá Templo, o palácio O terreiro De quem já nasceu Ondeiro De oloro E oxalá Jamorou no liso Até sair Pra brincar no Naraí Sua sede Sua sede A matriz Não se amedrontou Com a ditadura Todo aquele que voltura Em seu peito A flor de lixo Beleza negra Onde a raça Se com graça Onde a voz Não tem mortaça Quem põe o seu valor Orgulho negro É a cura da capaça O quilombo que te abraça Ante a força do preço Beleza negra Onde a raça Se com graça Onde a voz Não tem mortaça Quem põe o seu valor Orgulho negro É a cura da capaça O quilombo que te abraça Ante a força do preço Tornado Tornado Que risca o chão Em cada passo Aquele negro abençoado A estrutura fez tremer Azul, o gran primo Tom budisco Navarão de São Francisco Eis acontecer Palmas pra Orteu Palmas pra Orteu Anjo musical E sem preconceito O grande festival Brilha no sagrado No profano Este meu quilombo urbano De Dandara E subir Bando pra coração Libertador Samba do trabalhador Peço licença A tia não Avante o povo preto Alude a certeza Que tinta Veleza O povo desce Jamais se ausenta Sou flor da mina Exaltando o renascença Avante o povo preto Alude a certeza É tinta Realeza O povo desce Jamais se ausenta Sou flor da mina Exaltando o renascença Caso há Caso há de toda resistência Onde a arte é consciência O esse amor Lá é lá Tempo ou palácio No terreiro De quem já nasceu Herdeiro Jhonoru e Oxalá Acima Já morou com o liso até sair Pra ficar no lugar aí Sua sexo é sempre uma atriz Não se amedrontou com a ditadura Todo aquele que é loucura Em seu peito a projilis Beleza negra Onde a raça se com graça Onde a voz não tem modaça Impõe o seu valor O que o negro É a cura negra passa O que o longo que te abraça Ante a força do opressor Beleza negra Onde a raça se com graça Onde a voz não tem modaça Impõe o seu valor O que o negro É a cura negra passa O que o longo que te abraça Ante a força do opressor Simbora Tornado Quis o chão em cada passo Aquele negro apessoado A estrutura fez tremer Balança a bateria Mestre daquilo A sobra amplia o tom do disco Na varão de São Francisco Fez acontecer Ai, minha trevida Palmas pra oferro O que? Anjo musical E sempre conceito O grande festival Brilha no sagrado e no profano Esse meu quilombo urbano Dita para e zumbi Bamba, coração, libertador Samba do trabalhador Peço licença A tia Nassim A fã de povo preto A luta é a certeza Em tinta, realeza Humor de pés Jamais se acerta Sou flota mina Exaltando o renascença A fã de povo preto A luta é a certeza E tinta, realeza O povo preto A luta é a certeza A luta é a certeza Exaltando o renascença Valeu, minha diretoria É pra lavar a alma Flor da mina Eu sou o Samba Sul Patrimônio cultural Orgulho do meu carnaval Aqui é leão de Nova Iguaçu O Samba, né? Tem que ter muito respeito Pela nossa escola Tô mentindo Eu falo mesmo E se não peça despeito Não sabe, né? Reclama com Deus Axé, meu leão Axé, meu leão Herdeiro de Ceata A voz que vem do gueto Traz a emoção Nesse tambor É festa de preto É festa de preto O amanhã fica chorô Ao ver seus filhos Escravizados A dor não calou Meus ancestrais Guardiões de memórias Culturais Canto de resistência Dança a inovação A verdadeira essência Que pulsa no meu coração E faz meu Brasil Bem mais feliz Na torça guerreira Na nossa matriz Vem poupar meu pão E maracapu Direito e orixá Céu dos mundos A ver do rosário Amor infinito Viva São Pedro Vem poupar meu pão E maracapu Direito e orixá Céu dos mundos A ver do rosário Amor infinito Viva São Pedro Nós vamos Vamos celebrar a liberdade Fica junto até pro tipo bico Daí a terra de africanidade Onde o capoeira joga assim Paraná uê Paraná uê Paraná Vem a galera balançando o pelo Vem Júnior Moxé O louco no salvador Você vai de lá Do sábado pra cá É carnaval Do Rio de Janeiro No baile em Nova Iguaçu Tem que zoar e vai por que o ano inteiro Axé, meu leão, Axé É bem o que se arca, a voz que vem do gueto Traz a emoção nesse tanto É festa de preto Axé, meu leão, Axé É bem o que se arca, a voz que vem do gueto Vamos cantar, comunidade, é a voz que vem do gueto Vamos cantar, é festa de preto Axé, meu leão, Axé Amanhã fica churou A ver se os filhos, os caros e os sacos A dor não acabou, não são sem trato As viões de memórias culturais Canto de resistência, cansa a inovação A verdadeira essência que pulsa no meu coração E faz meu Brasil bem mais feliz A dor não precisa de preto A nossa matriz Vem do gueto, viva meu capô Xire de Orixá, salve os mundos Aperto o azar, o amor infinito Viva a São Benedito Vem do gueto, viva meu capô Xire de Orixá, salve os mundos Aperto o azar, o amor infinito Viva a São Benedito Viva a São Benedito Vamos celebrar a liberdade Viva a São Benedito Viva a São Benedito Onde está poeira joga assim Paranauê, Paranauê, Paraná Vem a galera balançando o pelo Veja o meu roxé, o povo no sábado Onde você vai de lado, seu sábado é carnaval No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro Tem que zoar a rima do que o ano inteiro Axé, mulher, Axé É treino de senhora, a voz que vem do dedo Traz a emoção nesse tambor Axé é treino de senhora, a voz que vem do dedo Traz a emoção nesse tambor Axé é treino de senhora, a voz que vem do dedo Axé é treino de senhora, a voz que vem do dedo Eu falo mesmo, tá ligado né? Fala que é Zona Oeste Alô minha escola querida Balança com o centro imperial Tem barucada e o bloco na rua A luz da lua para abençoar O fim de a vida é carnaval Pra ser feliz chegou com o centro imperial Tem barucada e o bloco na rua A luz da lua para abençoar O fim de a vida é carnaval Pra ser feliz chegou com o centro imperial Tem busca de riquezas, os bandeirantes E a cobiça tão pujante Destravaram nosso solo fascinante Mães e rexingas Paraíso a descobrir Recantos Com seus encantos foi no Rio de Janeiro Murmuram ondas com oases e recreio Repouso da mão das jornadas O povo quis conhecer Chão relicário É a terra tão linda de ter no cenário Venha pra cá Esse sonho não tem crença É na vida um recomeço Para quem quiser chegar Venha pra cá Tem festeir de cantoria Esse vai ver no mar de fantasia Venha pra cá Esse sonho não tem crença É na vida um recomeço Para quem quiser chegar Venha pra cá Tem festeir de cantoria Esse vai ver no ar de fantasia O tempo voa Chegando gente de todo lugar Os mais ilustres brilhantemente Fez melodias para eternizar O clima tropical O sol convida ao lazer A palda flora proteger Fazer cultura popular Em alta escala é só folia Beira-mar Vem meu amor Vem meu amor Venha se apaixonar Tem patucada E o bloco na rua A luz da rua para abençoar O fim de a vida É carnaval Pra ser feliz Chegou o corceto inferial Tem patucada E o bloco na rua A luz da rua para abençoar O fim de a vida É carnaval Pra ser feliz Chegou o corceto inferial Tem busca Tem busca de riquezas Os vandantes E a cor viva Tão puxante Deus pra voar O nosso solo Facilante E as palhadas queridas Mãe de igreja Paraíso a descopir Recanto Aos seus encantos Foi o rio de janeiro O broma As vozes É recreio E o outro Das longas jornadas Por todo Desconhecer Jovem e caro É a rata Vem Venha pra cá Esse sonho não tem preço É na vida um recomeço Para quem quiser chegar Venha pra cá Tem seis peixes de cantoria Nesse quadro do mar De fantasia Venha pra cá Esse sonho não tem preço É na vida um recomeço Para quem quiser chegar Venha pra cá Tem seis peixes de cantoria Nesse quadro do mar De fantasia O tempo for Chega dos dentes De todo lugar Dos mar e luz Brilhantemente Tem seis milagres Para eternizar O clima tropical O sol por vida Ao vazer A sol na flora Proteger Fazem futura popular Em alta estela É só folia Verá Vem meu amor Vem meu amor Venha se apaixonar Tem batucada E o bloco na rua A luz da lua Para abençoar O índio é vida Cacau na pau Pra ser feliz Chegou o conceito imperial Tem batucada E o bloco na rua A luz da lua Para abençoar O índio é vida É carnaval Pra ser feliz Pra ser feliz Chegou o conceito imperial Valeu o povo de forte Que faz a língua Com o conceito imperial Pelo batucada Senhoras e senhores Vem aí A número um Dos seus corações Alô minha escola querida Vem comigo Canta Canta Meu jacaretinho Meu jacaré O teu canto Hoje é oração Pede a Jó Seu passião Na esperança De um mundo melhor Tenho a ser Abençoe Padroeiros O meu samba É amor e paz Sou vinho De janeiro A janeiro Chega Pois me damião Vem trazer Na batucada Erei Erei O futuro é criançada Apesar de tantas falhas Tenho fé Vai melhorar Oh Luar Vem é da zira Vem samba Mas chega Chega Essa gente guerreira Exige respeito Somos todos iguais Pra que preconceito Fomos feitos no barro Pelo criador Amor A mulher A idosa Criança Sofrida A cidade A solida Sem bala Perdida Abençoada Pelo redentor Seu orgulho de lê Vem vencer Demanda Seu oxóssio é flecheiro São herança de aruanda Seu orgulho de lê Vem vencer Demanda Seu oxóssio é flecheiro Sarança acabada Boa voz do morro Ninguém vai dar No asfalto e na padela Nossa senhora vai dar É roda de ânimo Sem defeito na dor Já carece o pé de paz De novo Boa voz do morro Ninguém vai dar No asfalto e na padela Nossa senhora vai dar É roda de ânimo Sem defeito na dor Já carece o pé de paz Em cima agora O meu jacaré O teu canto Hoje é oração Pede a Jorge e Sebastião Na esperança De um mundo melhor Tem o axé Tem o axé Abençoada O meu samba é amor e paz Sou rio de janeiro A canil Chegou o voz de caminhão Vem trazendo a batucada O futuro é pensada Apesar de todas as falhas Tem o pé para liberar Boa Boa Quem é da gira vem salvar Boa Quem é da gira vem salvar Mas chega Chega Essa gente guerreira Exige respeito Alô minha velha amor Só que tanto se faz dar Que é meu conceito O respeito do pau Meu respeito Meu respeito Amor A mulher é toda criada Sofrida A cidade é morrida Sem mal atendida Abençoada Que o redentor Seu louco livre Jacarezinho Abençoada 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 Jacarezinho Abençoada 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 É pura É pura energia É pura energia A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Chegou a entender Se põe o cerrado Contra a violência A comunidade vai descer A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Chegou a entender Se põe o cerrado Contra a violência A comunidade vai descer O grito O grito de malinha Evoou O morro sofreu O bravo das guerreiras Do Brasil O samba vai meter a mulher Nem com uma flor Se bate em mulher Sem agressão Abaixa a mão Respeita a constituição Na visão de um menino Ele lembrando nossa história De um passado De luta e vitória Tem a força de cantar A guerra chica Com a zia paz Anastácia A bênção dos orixás No roupa dos tambores Com muito axé Lugar de mulher Onde ela quiser Tem a força de cantar A guerra chica Com a zia paz Anastácia A bênção dos orixás No roupa dos tambores Com muito axé Lugar de mulher Onde ela quiser A mulher Mulher foi feita Para ser amada Heroínas consagradas Mãe menininha do cantor Mãe menininha do cantor Doce e doce Sempre pronta Pra nos ajudar Carmeliana Tô ficando A Maria tão bonita Conquistou o seu lugar Ó Senhor Ó Senhor Silencio o opressor A bênção das violência Onde ela quiser Tira o pé 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 Vão das flores A nossa voz Ninguém vai calar Foi amor na consciência Chegou a entender Se fui um cegado Contra a violência A comunidade vai descer A nossa voz Ninguém vai calar Foi amor na consciência Chegou a entender Se fui um cegado Contra a violência A comunidade vai descer O grito O grito de marinha Recuou O morro se ouviu O que? O bravo das guerreiras No Brasil Vambora gente Vambora O samba vai meter a mulher Com certeza Com certeza vai Se bate em mulher Sem agressão Abaixa a mão Abaixa a mão Respeita a constituição Na visão de um menino Recuindo a presidência Seu passado Minha diretoria Tem a força de cantar Ela é a mulher Com a Cia Paz Anastasia Atenção dos outros Atenção dos outros Atenção dos outros O robótos tambores A quebraxa Lugar de mulher Onde ela quiser Tem a força de cantar Ela é a chica Com a Cia Paz Anastasia Atenção dos outros Minha bateria Não tem a força de cantar Não tem a força de cantar Alô, é o sangueiro Lugar de mulher Onde ela quiser Mulher foi feita Para ser amada Heroínas consagradas Mãe menininha do campo Doce e você sempre pronta Pra que? Pra que? Pra nos ajudar Café em Miranda Pronto em campo A Maria tão bonita Chegou a hora minha comunidade Chegou a hora minha comunidade Chegou o Senhor Se encheu o opetor Atenção das pioneiras De todas as cores Vambora, vambora A beleza Vambora A nossa voz Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Você pode entender Se foi um cegado Contra a violência Minha banhada A nossa voz Tiramos Ninguém vai calar Põe a mão na consciência Você pode entender Se foi um cegado Contra a violência A comunidade vai descer Se foi um cegado Muita honra Com muito orgulho A comunidade vai descer É pura energia, hein? Obrigado! Vamos nessa comunidade! Está chegando o feitiço carioca! Canta, pistola querida! Hoje o amor será exorcizado Meu samba é paz, amor E limpa as mazelas do coração Não há assombração Que aguente isso Vai dizer que tá com medo do feitiço Meu samba é paz, amor E limpa as mazelas do coração Não há assombração Não há assombração Não há assombração Que aguente isso Vai dizer que tá com medo do feitiço Quando eu era moleque Admito, era levado E pra ficar comportado Minha mãe falou Garoto abusado O bicho malvado vai te pegar Mas que terror Dizia que a vizinha era uma bruxa Se pisasse em seu gramado Virava sapo Virava sapo Sonhava com lendas Vampiros de drama Tinha monstro embaixo da cama Foi na santa Na santa inquisição O medo da magia foi queimado na fogueira Cultos, oferendas e vocação Antigos, mas o espírito Que ama a luz eterna Na tela o jogo virou Tem escola de pensaria Lobos e poção do amor A drag colorida Mudou de cenário E o outro zangado Se assustou Tentou ofreir a danada Mas ela era arretada E provou o seu valor A drag colorida Mudou de cenário E o outro zangado Se assustou Tentou ofreir a danada Mas ela era arretada E provou o seu valor Lalaia Me dê a mão Pra fugir dessa terrível Escuridão Até a solidão Precisa de companhia Hare, ha, ma, ha Chega de invasão Stop, deu, ó Gente intolerante Ficose, pior de hipocrisia Vem, baianas fascistas Feiticeiros, vitimistas Não fiquem parados É agora, meu feitiço Vou ser a exorcizado Meu samba é paz Amor E limpa as mazelas Do coração Não há assombração Que aguente isso Vai dizer que tá com medo do feitiço Meu samba é paz Que limpa as mazelas Que limpa as mazelas Que não há assado Sonhava com lenda Vampiros que trama Tinha morte Com o em caixa da cama Olha a santa Na santa inquisição O meu lugar magia Foi queimado na pudeira Cultos, opereira A desinvocação Antigos, barulhinhos Virava a luz da eterna Naquela o jogo Virou Três balas de peixaria Loucos e forçados Amor A traga florida Mudou de cenário E o outro zangado Se assustou Tentou a oprimida Mas ela era arredada E provou o seu valor A traga florida Mudou de cenário E o outro zangado Se assustou Tentou a oprimida Mas ela era arredada E provou o seu valor Me dê a mão Pra fugir dessa terrível Seguridão A guerra solidão Precisa de companhia Areca, amarrar Chegou na divasão Me sobe teu ó Gente tolerante Foz pior de hipocrisia Vem alianas, fascistas Vem dizer os intimistas Não fiquem parados Vambora, me esponjo Vambora, me pediço Exorcizado Eu sou minha paz Amor Que me faz mais No coração Não há assombração Que aprende isso Vai dizer que tá com medo Do festiço Meu salve é paz Eu sou minha paz E limas na zela No coração Não há assombração Que aprende isso Vai dizer que tá com medo Do festiço O jogo será exorcizado Esse é o feitiço carioca Agora sim, independente Pra cima deles Salve a minha escola Salve a querida Salve a praça da bandeira E segura que eu quero Vem, meu filho Da brisa do mar A luz do luar Independente canta Maricá Lugar de tantos mil Exerbou meu Brasil Vou cantar Da brisa do mar A luz do luar Independente canta Maricá Lugar de tantos mil Exerbou meu Brasil Vou cantar Terra à vista Terra à vista Contento de coriza Nesse chão Ao longe os invasores Chegaram e plantaram Seu peão Os donos Os donos da terra Camoros A liga chora Visão singular Resistir uma opressão Defender do nosso lar Na cor da noite No aço e ti Na travessia A esperança Um tratado confiado A nobreza Um ouvindo Conheceu a realeza Joga dentro do mar Marejou, marejá Sem a profissão A luz abençoar A raça de bem Comemoração Assim surgiu Nosso chão Joga dentro do mar Marejou, marejá Sem a profissão A luz abençoar A raça de bem Comemoração Assim surgiu Nosso chão Não brisa A brisa que acalanta Em meu gosto Reflete o progresso Do lugar Projetos entrelaçam Na abundância Problemas realizam O meu sonhar PPD PPD Propação social Projeto saúde Que cuida do povo Mundoca Mundoca fortifica economia Viajar de vermelhinho A beira-mar A unidade da praça A unidade da praça Representando o nosso samba Vambora, vambora, vambora Que merda-mar de lugar Da brisa do mar A luz do luar Que independente canta Mundoca fortifica os mil Exemplar o meu Brasil Vou cantar Da brisa do mar A luz do luar Que independente canta Maricão Mundoca fortifica os mil Exemplar o meu Brasil Vou cantar Terra à vista Terra à vista O grito de cobiça Desse chão A luz A luz A luz Os invasores Houve presença E se morrer Chegaram e plantaram Seu união Os donos da terra Davos A liga chora Visão singular Resistir a opressão Defender do nosso lar Na cor da noite Uma somente Na travessia A esperança Um tratado confiado A nobreza O novo mundo Pareceu a realeza Joga reito no mar Marechão Parejar Sem a profissão A luz Abençoar A raça de bem Comemoração Assim surgiu Nosso chão Joga reito no mar Marechão Marechão Cerca a profissão A luz Abençoar A raça de bem Comemoração Assim surgiu Nosso chão Joga brisa A brisa que a calanta Em meu rosto Refete o progresso Do lugar Projetos Projetos em relação Na monança Programas realizam Meu ser E vai, vai, vai PMT Procação social Projeto saúde Que cuidar do povo Quando a comunidade querida Nunca fortifica a economia Viajão de verbo em linha Bem na mar A união representando Nosso samba Que beleza de lugar Da brisa no mar A luz no luar Independente Canta Marechão 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 Vem que sextou É só sucesso Porque santa Mas eu sou Madrugada Malandragem Pode chegar É hoje o dia É hoje o dia E aí o bicho vai pegar Madrugada Malandragem Vem que sextou É só sucesso Porque santa Marechão 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 No paraíso Eu quero provar Um bruto Que é proibido Em buscar Seu belo Sorriso Que inspira A nossa alegria Cruzar As espinas De branco Banhado De muito Axé Axé Divina Sabedoria Sincero E viver O que é Feliz verdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana Inteira Esperar A vida Começa Agora Feliz verdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana Inteira Esperar A vida Começa Pode descansar Quero ouvir Pode descansar No seu recanto Desfrutar o acalanto Boas noites de luar São Jorge O patueiro Nos proteja Desce mais uma cerveja Hoje é de bar em bar O cheiro do prazer Que é embriada Com aquela batucada Que você sabe fazer Espanta a preguiça Espanta a preguiça Por favor Não nega Tua estrela É quem conduz o carnaval Madrugada Pode chegar É hoje o dia E aí o bicho vai pegar Madrugada Malandragem Vem que cê estou É só sucesso Porque Santa Marta Tião diz aí meu irmão Tião diz aí meu irmão A semana acabou Não é boa Diz aí Não é boa Canta comunidade No paraíso eu quero provar O fruto que é proibido em buscar Eu quero o sorriso que inspira A nossa alegria Usar as esquinas de branco Usar as esquinas de branco Sonhado de muito axé Divina sabedoria De ser e viver o que é Bem e verdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana inteira Esperar A vida começa A liberdade A liberdade Nos abraçar Chegou a hora Felicidade Passei a semana inteira Esperar A vida começa Pode descansar Quero ouvir Pode descansar No seu recanto Desfrutar o atalanto Ou as noites de luar São Jorge São Jorge patrueiro Nos proteja Desce mais uma cerveja Hoje é de carimbá O cheiro do Brasil O cheiro do Brasil É só sucesso Porque Santa Marta Eu sou De novo, de novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo De novo, de novo, de novo Pode chegar Ela jogueia E o bicho vai pegar Madrugada Malandragem Vem que eu estou É só sucesso Porque Santa Marta Porque Santa Marta eu sou De carra, minha comunidade Vamos nessa Essa é a Santa Marta Vai matar dentro Curar a ferida O amargo da aldeia Uma nova vida Voar Voar Agora sim Tá sabendo não? A festa Vai começar Contam os mistérios de uma ilha Os ventos da aldeia Carajá Seria Seria Um dia qualquer Minha doce mulher Desperta o amar E maio A pista estrela A paz que clareia O seu coração E a solitária e brilhante Dainakan É a luz da manhã Na imensidade O apagê O apagê Escute a menina Cuiã Vai buscar a pureza Que descei o véu E um dia de descer do céu Foram juras de amor No brilho da noite E no firmamento A paixão lhe sorriu A chama da vida Ilumina a mata É a mesma que apaga O que se coloriu Foram juras de amor No brilho da noite E no firmamento A paixão lhe sorriu A chama da vida Ilumina a mata É a mesma que apaga O que se coloriu Chora Chora O pranto e as lágrimas A ilusão O tempo que revela A ingratidão E o que se amava No abismo da saudade Denaque O medo, o sangue Outro sentimento Acolhe o amor contigo Onde for Abraça o que vive Além do olhar Vai matar dentro Curar a ferida O amargo na aldeia Uma nova vida Voa 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 Urutamu por toda a solidão Espelho da luta De quem ama Brilha peito com estelação Denaque Denaqueuê Denaqueuá A margem da estrela Vai o meu cantar Ninguém entende Ninguém entende Esse sentimento Bota fogo Samba Clube Escolhido pra te amar Denaqueuê Denaqueuá Denaqueuá A margem da estrela Vai o meu cantar Ninguém entende Esse sentimento Bota fogo Samba Clube Escolhido pra te amar Denaqueuá Denaqueuá Vambora Os ventos Caldeira Carajá Seria Um dia qualquer Sim Luz e mulher Desperta o amar Aero Aqui está a estrela A paz de caramba Alô, presidente São Bruno E a solitária E brilhante Tainalcã É a luz da manhã Na imensidade Oh, Pachê Oh, Pachê Me escute A menina Cunha Vamos, cara Poesa Que desceu A uma direção De caramba Vamos, Gustavo Foram juras de amor No brilho da noite E no firmamento A paixão lhe sorriu A chama da vida Que ilumina a mata É a mesma que apaga O que se coloriu Foram juras de amor No brilho da noite E no firmamento A paixão lhe sorriu A chama da vida Que ilumina a mata É a mesma que apaga O que se coloriu Chora Chora O canto e as lágrimas A ilusão O tempo que revela A ingratidão E o que se amava No abismo da saudade Dê naquê Dê naquê Dê naquê O mesmo sangue Outro sentimento Acorde o amor Contigo Onde for Abraça o que vive Além do olhar Vai matar dentro Curar a ferida A mão na diretoria O abato não terá O abato não terá A mão na grão O abato não terá Voar O luta O mundo da solidão Espelho da luta De quem é Agora É agora E respeito Constelação Ainda que eu erro Ainda que eu erro A imagem da estrela Vai o meu cantar Ninguém entende Ninguém entende Sentimento Botafogo Samba Clube Escolhido pra chamar Dê naquê Ainda que eu erro A imagem da estrela Vai o meu cantar Ninguém entende Sentimento Botafogo Samba Clube Escolhido pra chamar Botafogo Samba Clube Tá sabendo não? A pista tá liberada Alô, minha verde e branco A Santa Cruz tem Samba na velha Arrepi A Santa Cruz Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando a crux A mistura Na avenida A soma oeste Tá ferida Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando a crux A mistura Na avenida A sua noite Tá ferida A vida Energia Energia Ancestras Se espalham E gritam Com o poder Que a terra traz Quatro elementos Tempos Mostram a força da mulher Tem as ciganas Sacerdotisas As curandeiras Sem rituais As trevas medievais Sem baçã na mão Mas com samba no pé Bruxaria ou não Tem que ter fé Não há machismo Vou decretar Pode aplaudir Se não feitiço Eu vou julgar Sem baçã na mão Mas com samba no pé Bruxaria ou não Tem que ter fé Não há machismo Vou decretar Pode aplaudir Se não feitiço Eu vou julgar Mexe 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 o teu beijão Tô sendo amor Tá preparada Chega de perseguição Escolha pra ser respeitada Vem celebrar As tradições Vem festiçando corações Sim, sim É pra poder A resistência vai vencer Deusas Deusas que deram a vida por nós Sempre lutando Desatando os nós Vou cantar uma ação Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando a cruz Já estou na avenida A zona oeste Tá feliz da vida Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando a cruz Já estou na avenida A zona oeste Tá feliz da vida Energia 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 Ancestas Se espalham E digam Com o poder Que a terra traz Quatro elementos Mostra a força da mulher Vem as chiganas Sacerdotivas As curas delas Seu ritual As crevas medievais Sem vassana na mão Mas com samba no pé Puxaria ou não Tem que ter fé Não há machismo Vou decretar Pode aflaltir Seu ritual Vou jogar Sem vassana na mão Mas com samba no pé Puxaria ou não Tem que ter fé Não há machismo Vou decretar Pode aflaltir Seu ritual Mexa o caldeirão Mexa o caldeirão O santo amor Tá preparada Chega de perseguição Escolha a classe Respeitada Deixe negar As transições Em vez de sangro Jorações Sim É pra valer A resistência Vai vencer Deusas que deram A maria por nós Sempre lutamos Desafamos nós Vou jogar uma voz Essa magia Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando as bruxas Estou na avenida A Santa Oeste Tá feliz A vida A Santa Oeste Tá feliz Me arrepiou A Santa Cruz Enfeitiçou Soltando as bruxas Estou na avenida A Santa Oeste Tá feliz 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 A Santa Oeste A Santa Oeste Valeu, valeu, valeu Acadêmicos de Santa Cruz Alô família Graças a Deus Existe a Unido de Lucas Em nossas vidas E tá louco É o mais vermelho e dourado Da Leopoldina É só alegria Sorria Carvalho Sorria Detilha Viola É de arrefear No seio da mata O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o couro vai comer Eu sou de Lucas Auê, auê No seio da mata O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o couro vai comer Eu sou de Lucas Auê, auê A fantasia Fecha a fantasia do artista Fecha essa viagem de esplendor A floresta encantada Vertejante De seres tão lendários fascinantes Um bebinho nessa mata tropical A energia feita O lança e o porcar As amazonas vêm ouvir O Iaquitão Quer proteger Prove O canto O canto do Irapu Vai encantar Cuidado com a cobra grande Vai te pegar Vitória reja Que tão linda vai florir O sol e a lua O amor Vai florir O canto do Irapu Vai encantar Cuidado com a cobra grande Vai te pegar Vitória reja Que tão linda vai florir O sol e a lua O amor Vai florir A piracema A piracema tem o encanto O seu dor No rio mar Joga a rede pescador E a ara A mãe d'água Faz multiplicar A lenda do bote O sabor do guaraná O álcool do boi Traduz a paixão Sentimento e inspiração Lá na cadeira Lá na cadeira Nós fui aprendiz Que escolhe hoje Sou feliz Sinto que o momento É agora Meu garoto de ouro Chegou nossa hora No rio da mata O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o povo vai comer Eu sou de Lucas Auê, auê De novo No rio da mata O tambor vai ecoar Garantir e caprichar Bate o pé no chão Hoje o povo vai comer Eu sou de Lucas Mas veste Veste a fantasia do artista Veste essa viagem Que show, que show Aí é a tabacá Aí é veste Esse é o sininho frasile Não é mais fascinante O delírio nessa Mata com picão A energia Feito lançou em forcar As amazonas Vem eu ver Foi a vitão É proteger É proteger O gato do Irapu Vai encantar Alô, meus paianos Lula junto com a cobra é grande Vai te pegar Vitória reja que tão linda Vai florir O sol e a lua O amor faz florir O gato do Irapu Vai encantar Cuidado com a cobra é grande Vai te pegar Vitória reja que tão linda Vai florir O sol e a lua O amor faz florir A Piracema A Piracema Tem um encanto sedutor No rio mar Joga a verde Fechador Guiar a mãe d'água Faz multiplicar A lenda do pão O sabor do Paraná No alto do boi Cadu da paixão Sentimento Inspiração Lá na capela Fui aprendiz Virei escola E hoje sou feliz Alegria, meu povo Sendo que o momento é agora Meu galo de ouro Chegou No seio da mata No seio da mata O seu amor vai recuar Garantir Capricornal Bate o pé no chão O seu povo vai comer Eu sou de Lucas Auê, auê No seio da mata O seu amor vai recuar Garantir Capricornal Bate o pé no chão O seu povo vai comer Eu sou de Lucas É a sua alegria Sorria, cavaco Sorria, dedilha, viola Te amo É bom, não é loucura É nação da minha vida Arrastão de cascadura Alô, comunidade Fica à vontade Arrastão de cascadura Esse povo te ama Amazônia Ao me investir de vídeo Nesta festa Venho descrever em poesia A viagem cantada na floresta Encontrei as mulheres guerreiras Fazer murmuras com a flecha na mão Cada tempo é um tempo de luta É a valentia e toda a razão E deixe o sol brilhar O povo ser clarão Pra gente caminhar Por essa imensidão E deixe o sol brilhar Com todo o seu clarão Pra gente caminhar Por essa imensidão Amada, esconde o tesouro É prata, eu vou E nos faz sonhar Mulheres de poucos amores E haja meninas pra se educar Tomar a frente a esta batalha O vento espalhe esse campo no ar Sente presente ou ganha Uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso de me diger Sente presente ou ganha Uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso de me diger Amazônia 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 Ao me investir de verde nesta festa Venho descrever Venho descrever Poesia A minha vida Na floresta Encontrei as mulheres guerreiras Fazendo loucuras Com a flecha na mão Que chuva Cada dia Eu quero um tempo de luta É a valentia Enquanto a razão E deixe o sol brilhar Com todo o seu clarão Pra gente caminhar Por essa imensidão A mata esconde o tesouro É pra ter louco E nos faz chorar Mulheres de palmos A mãos Viaja meninas Pra se educar Formar arrependas Na batalha O vento espalhe esse campo no ar É pra cantar O vento espalhe esse campo no ar É pra cantar Vamos cantar meu povo E de vez em seu banho É pra cantar Vamos cantar meu povo Uma alegria sem fim É pra cantar Vai ser tão gostoso dividir Se de presença eu ganha Uma alegria sem fim Vai ser tão gostoso dividir Em cima Água sonhando Ao investir te invite nesta festa Meu cacique maior Amelietal Vamos juntos Vamos juntos Amelietal 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 Uma língua em crescer, não entrega de famento É malungo, para a vida transformar É preciso acolular o pensamento É malungo, firma o ponto no eleito Uma língua em crescer, não entrega de famento É malungo, para a vida transformar É preciso acolular o pensamento Com a força, com a força A liberdade, a dura realidade No quilombo, a favela Pretos, vindos, divagos, descandos Suar de ser de que, eu recente nela Traço forte na estiva, capoeira tem axé Lá na casa viciada, não se vai cobrar Boia, boia Se os mundos estão vivos, oferecer a dor Caô, caô, meu pai, caô Cabeceleiro Pionera, a justiça de chão Deixa 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 Me livrar de todo mão O valor é resistência, patrimônio mundial Sou vizinha faladeira, guardiã desse lugar Hoje o canto da sereia vem no parque do almoço Tem que respeitar Deixa lá lá, que lembra de todo o mal O valor é resistência, patrimônio mundial Sou vizinha faladeira, guardiã desse lugar Hoje o canto da sereia vem no parque do almoço Alô, vigília! Salve o morro da providência, salve o morro do pinto! Vem, meu amor, pra festejar A patrueira nos abençoar Império da uva, assado por cair Nos trilhos do passado, um novo tempo já ferido Vem, meu amor, pra festejar A patrueira nos abençoar Império da uva, assado por cair Nos trilhos do passado, um novo tempo já ferido O bandeirante chegou, o filho do caçador De Esperaldas rumo a Minas Gerais Das fazendas à capela No engenho nascem os canabiais O barão via Marquês, o clamor da ferrovia O progresso então se fez Belém Desde seus tempos água segue a fluir Mudou de nome, virou Javeri E a cobiça veio contra os ideais A ditadura acabou a paz O tempo passou, o bem venceu o mal Chegou as faltas, virou carnaval Cinema, futebol e brincadeira Baixada é cultura brasileira O tempo passou, o bem venceu o mal Chegou as faltas, virou carnaval Cinema, futebol e brincadeira Baixada é cultura brasileira Opa! Demancipação, a luz de emoção A luz de emoção Orgulho de uma cidade Do trem 33 História se fez Nos trilhos da felicidade Mistura de povos Jovem guardesão Uma tacada pra ser campeão De asas! De asas voar Sobre as cachoeiras Que você nos deu São tantas belezas Vai ter processão Vai ter processão, hein? Nós vamos jogar O quê? De verde e branco vou te exaltar Tem meu amor pra festejar A patroeira nos abençoar Império da Uva Império da Uva A saco cair Dos trilhos do passado Ao novo tempo já perdi Tem meu amor pra festejar A patroeira nos abençoar Império da Uva A saco cair Dos trilhos do passado Ao novo tempo já perdi O bandeirante O bandeirante chegou O filho do caçador Que esperava Como a Minas Gerais Nas fazendas da cabela Do engenho nascem os canabiais O garão que amarece O abençoar 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 Desde os seus tempos A água segue a fluir O abençoar O abençoar E a cobiça Veio contra os ideais A dívida Acabou O abençoar O abençoar O tempo passou Tudo bem Venceu mal Chegou o estado Pelo carnaval Cinema, futebol E brincadeira E brincadeira Baixada é cultura brasileira O tempo passou Tudo bem Venceu mal Chegou o estado Pelo carnaval Cinema, futebol E brincadeira Baixada é cultura brasileira Emancipação Emancipação Presidente E redução Orgulho de uma cidade O dois sempre ter O presidente E história se fez A luz da felicidade Mistura de povos Jovem do atensão Uma da cara Vai ser campeão De asas voar Sobre as cachoeiras Que você nos deu São tantas belezas Da que procissão Ao santo Nós vamos jogar De verde e branco Vou te ressaltar Vem meu amor Pra festejar A paz do rei nos abençoar Império da uva Açado não cair Dos trilhos no passado Um novo tempo já tem Vem meu amor É pra festejar A paz do rei nos abençoar Império da uva Açado não cair Dos trilhos no passado Um novo tempo já tem Império da uva Açado não cair Dos trilhos no passado Um novo tempo já tem Império da uva É o som do bem Império da uva A luz no oeste Tá todo mundo aí O coro vai comer O sorte Ora, iê, iê, o doiá Mamãe, Oxum, Iemanjá Eu vim das águas Onde o samba fez dourada E baque nessa insana Batucada Ora, iê, iê, o doiá Mamãe, Oxum, Iemanjá Eu vim das águas Onde o samba fez dourada E baque nessa insana Batucada Deusa 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 do povo Ijexá Rainha Da criação Toco a poxer na cachoeira Doce guerreira Mãe do ouro e da ilusão Oxum Preta magia Estreio que seduz os orixás Chora Chora um rio de lágrimas Tundeiros levam nossos ancestrais Janaína E Janaína E Janaína E Eemanjá Palmas anunciam na areia Mamãe sereia Dos cabelos ao ar Janaína E Janaína E Janaína E Eemanjá Palmas a bebê festa na aldeia Força africana Força africana Fonte de belezas naturais Sal que ao sol não encanta Pelo de Lagoas Pelo de Lagoas e Canais Acheca Acheca quem tem fé E tem samba no pé Joga rei de pescador e vem cantar Na zé da minha barra Na zé da minha barra Que a onda é preservar Seu da caré é filho de abó Ora iê iê Ora iê iê O doiá O doiá Mamãe oxu Iemanjá Eu vim das águas onde o samba fez morada E bate nesse samba Bazuca Ora iê iê Ora iê iê O doiá O doiá Mamãe oxu Iemanjá Eu vim das águas onde o samba fez morada E bate nesse samba Bazuca Em cima Ronda do povo em fechar Rainha na criação Toca, toca Toco a rogera da chueira Doce guerreira Mão do ouro e da ilusão Oxum, oxum Graça a magia Espelho que sema os orixás Os orixás Chora um rio de lágrimas Do Deus levo nossos ancestrais Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Iemanjá Palmas aluncio na areia Mamãe sereia Busca a ver no saluar Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Janaína Ei, Iemanjá Palmas aluncio na areia Operendas aluncio na amã Força, força Força africana Forte de beleza naturais Solte ao sol não encanta Beijo de lavouras e canais Aceita quem tem fé E tem samba no pé Joga a rede pescador e vem cantar Lá, pega minha barra da chuteira Lá, pega minha barra da chuteira Que a roda é preservar Meu neta é filho de abarca Ora, ei, eu doiá Mamãe, Oxum Iemanjá Eu vim das águas onde o samba vem morada E bate nessa insana batucar Ora, ei, eu doiá Mamãe, Oxum Iemanjá Eu vim das águas onde o samba vem morada E bate nessa insana batucar Ora, ei, eu doiá Alô, meu presidente Fernando Ciro Parabéns Minha barra da chuteira Minha barra da chuteira Minha barra da chuteira Minha barra da chuteira Alô, mestre, bate o roubo Meu fechamento Vamos juntos Alô, minhas baianas E harmonia nota 10 Boa sorte No girar do pavilhão Alô, meu de jacaré do aguá Avante Axé, meu pé de branco Axé Daomé Daomé Prêmio e sabor Do meu eifão Uniu sua crença Quem segregou O reino de Alá O reino de Alá O reino de Alá O reino de Alá A força motriz Feminino O reino de Alá Escolhe mão Entre nove herdeiros Pra governar o mundo inteiro Deus a lua Deus a lua Soberana Soberana emberava Mas ao tempo despertava A inveja de missão O reino de Alá Tombe meu sol P compreendia do tour Diz o castigo Dividiu a terra Noite e dia Sonha e pancia Supremacia É força e guerra ANT conditioned selber O enfrentamento é quem desafiar aos demônios do mar A sentença do fim, a força é guerra O lar da terra está de desabundante O Brasil do mar fim, o enfrentamento é quem desafiar Aos demônios do mar, a sentença do fim Mas por entre mares se cumpriu a profecia E a magia segue outras direções Na dor até uma vez nações Leva a mar, que traz a África pro meu Brasil E seus tambores no candomblé Encantaria a ilusão Casas das minas, tempo de querer dançar O talismã da cultura popular É a essência do povo do Maranhão E com orgulho, vem cantar a união E com orgulho, vem cantar a união Salve, eu é bom Salve, o povo, Jesus Ancestralidade O nossou, eu é bom Jacaré, papuá Jacaré, papuá É resistência, bopu Axé, meu pé de branco Axé, salve, eu é bom Salve, o povo, Jesus Salve, o povo, Jesus E você Jacaré, papuá É resistência, bopu Axé, meu pé de branco Axé Dalomé, ele salvou com o meu elefão Uniu sua casa, quem se atrevou O rio de alá, o rio de alá, o rio de alá A força do Cristo em Minoriçá Escolhe maluco entre banqueteiros Pra governar o mundo inteiro Deus a lua, soberano em vencer O rio de alá, o rio de alá, o rio de alá O enfrentamento há quem desafiar O enfrentamento há quem desafiar O enfrentamento há quem desafiar A sentença do fim, a força do fim A força de alá, o rio de alá A conquista riqueza abundante Comece o dom a fim O enfrentamento há quem desafiar O enfrentamento há quem desafiar A sentença do fim O danismo há quem desafiar 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 E bate a noite até o amanhecer Me proteja em sua capa, tranca ruas na encruzilhada Eu tenho a noite, galo já cantou Tocam o sino, já é madrugada Carrega seu punhal e o tridente Fiel amigo pela sua estrada Quando passar da encruza Não esqueça de olhar pra trás Respeite o dono da rua Siga seu caminho em paz O céu hoje está mais escuro Tambores vão me anunciar É cedo ou tranca ruas das almas Na academia e cujo jacaré apaguar Laranhe e mojo bar O céu hoje está mais escuro Tambores vão me anunciar É cedo ou tranca ruas das almas Na academia e cujo jacaré apaguar Laranhe e mojo bar Santo Antônio de batalha O pai de mim batalhador Quando queimaram a mulher na fogueira A sua justiça se fez verdadeira A ela nas cinzas ele se juntou Maria Mulambo caminha ao seu lado E naquela noite Ele ganhou sacerdote de Cristo Foi anjo, foi padre na inquisição Tirava dos ricos e dava aos pobres Lógica era a sua missão Ele é da rua Ele é da rua Quem tem sua capa Escapa só confiar em ter fé Ele é da rua Ele é da rua Ele é da rua Quem tem sua capa Escapa só confiar em ter fé E na ponta Chama o povo de rua Ou até de manhã Salva e canca ruas Quem é da gira Vai embora ele vem Não tem marido seu rosto Ele só quer seu bem E na ponta Chama o povo de rua Ou até de manhã Salva e canca ruas Quem é da gira Sabe a poder que ele tem Não tem marido seu rosto Ele só quer o seu bem Bate forte Bate forte Meu atapa aqui Embata a noite Até o amanhecer Esse pente Não tem nada medo Me proteja em sua capa Mas a rua já encruzilhada Alô, oiê Pelo menos o antigo já cantou Tocando o sino Já é madrugada Carrega seu punhal E o tridente Fiel amigo Pela sua estrada Presidente de ouro do Gabriel Macedo Muito obrigado Por mais um ano Meu amigo Não esqueça de olhar pra trás Respeite o dono da rua Siga seu caminho em paz Olha o céu, olha o céu O céu hoje está mais escuro Bateria no caminho Tambores vão lhe anunciar É seu tranca ruas das almas Na academia Onde já vai acabar Eu vou jogar Vambora, gente O céu hoje está mais escuro Tambores vão lhe anunciar É seu tranca ruas das almas Na academia Amigo de chagalha É seu tranca ruas das almas Eu vou jogar Um tranca ruas das almas Sacerdote de Cristo Foi anjo Foi padre da inquisição Tirava os ricos E dava aos pobres Nobre era a sua missão Ele é da rua Ele é da rua Chama o povo de rua Vou até de manhã Salta a branca ruas Quem é da gira Sabe o poder que ele tem Não tema ele Ele só quer o seu bem Vila.orgã Chama o povo de rua Vou até de manhã Salta a branca ruas Quem é da gira Sabe o poder que ele tem Não tema ele Seu moço Ele só quer o seu bem Maravilha, Jacarepaguá! Laroyer Chegou Caprichosos Chegou Caprichosos É a escola que tá cercando Alô, Filames Eita amor pra dar felicidade Meu Deus A Caprichosos Boca pra quebrar Ginga debochada Pra fazer você sambar Virando o jogo Quando as cartas na mesa Pode ter certeza A cobra vai fumar Vambora me esforrar! A Caprichosos Porta pra quebrar Vambora me esforrar! Criatura Criatura Enredo do meu carnaval O axé que me segura Na luta do bem contra o mal No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso No paraíso Já tinha abençoado Mas o fruto proibido Levou Adão e Eva ao pecado Eu falei no paraíso No paraíso Já tinha abençoado Mas o fruto proibido Mas o fruto proibido Levou Adão e Eva ao pecado Na mitologia Na mitologia E o bar O arco-íris Ligou o céu à terra Puxo, maré, a divindade A harmonia Entre o homem e o orixá Eras Novas civilizações Onde reis e caías Alimentavam ilusões Enquanto que a natureza é moldura Viva a serpente encantada Nas profundezas das cruas Pilares Minha nariz Minha paixão Na cadência venenosa Haja coração É pra sair do chão Acabrichoso Porta pra quebrar Siga a negociada Pra fazer você sambar Virando o jogo Põe nas cartas da mesa Pode ter certeza Agora vai fumar Acabrichoso Acabrichoso Porta pra quebrar Siga a negociada Pra fazer você sambar Virando o jogo Põe nas cartas da mesa Pode ter certeza A cobra A cobra vai fumar É em cima Deixou-se a alegria na pista Põe nas cartas que mexe bastante Irreferente É hora do bicho pegar Misteriosa 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 criatura Vinhedo do venta naval Axé O axé que me segura Na luta do bem contra o mal Oi no Paranismo No Paranismo Alô minha paiana Já tinha abençoado Já tinha abençoado Mas o fruto doibido Levou a caminha Para o pecado Oi no Paranismo No Paranismo Alô minha carnavalesca Já tinha abençoado Mas o fruto doibido Levou a caminha Para o pecado Na mitologia Na mitologia No Paranismo O arco-íris Levou o céu A terra Pois uma reedificade Arrumia Entre o homem O de chá Terras Novas civilizações Onde queijo e rainhas Alimentavam E os bons Encanto A natureza é a cultura Me jazeta O queijo e��ando Eusonbo É a cultura O pula Os piares Minha raiz 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 Ba間 Mas aboração A caprichó Church Dobra pra quebrar O부터 De moxega Pra mac Other Você levar Virando jogo Mandar Cartas Toda Pode ter Neza Agora farm Parсем A Cobra vai fumar A Cobra vai fumar Gostei, hein? Chegou a Cobra vai fumar A força da comunidade É a força da nossa escola Caraca, agora vai ter que me aturar, hein? Isso aqui é a Flamanguasa Sou rubro negro Com todo respeito Guardo no peito Orgulho da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a Flamanguasa Eu sou o rubro negro Com todo respeito Guardo no peito Orgulho da massa A minha sorte já foi lançada Eu sou a Flamanguasa Pode apostar Pode apostar Nessa jogada Tão desejada Na avenida Rolam estados Segue o destino Sou o inquilino Tabuleta da vida Quem na poeira do tempo ganhou Uma fortuna em tudo mudou No tabuleiro Há tanta emoção Tramas de copas Do meu coração Soldado romano Ação ou loucura Pela vestidura Vescar ou coroa Será que sabia Que aos pés da cruz Estava Jesus O Deus me pessoa Eu busco o triunfo O Coringa é meu trunfo Nessa corrida Eu não sou azarão Eu passo a pezinha Se a torce for minha Quem sabe eu sou campeão Eu busco o triunfo O Coringa é meu trunfo Nessa corrida Eu não sou azarão Jamais seria azarão Eu passo a pezinha Se a torce for minha Quem sabe eu sou campeão Eu sei Seja a chance Mora em cada esquina Ou na caneta Que aponta o talão A caça permite O palpite certeiro Um grande castigo Na palma da mão Chegou, chegou Chegou Quem acredita No jogo do amor Que há de ser o vencedor A história vai testemunhar Eu vou na bete ou sorte Aqui a torcida é forte Pra vitória alcançar Vamos em busca da vitória Pra vitória alcançar Sou o rubro negro Com todo respeito Guardo no peito O gulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a flama Anguassa Sou o rubro negro Com todo respeito Guardo no peito O gulho da massa A minha sorte Já foi lançada E sua flama Anguassa Pode apostar Pode apostar Nessa jogada Tão desejada Na avenida Rolam os danos Alô Gilson Alô Gilson Alô Gilson Estava Jesus O Deus em pessoa Eu busco o triunfo O furinho é meu truco Nessa corrida Eu não sou azarão Eu faço a pezinha Eu faço a pezinha Eu faço a pezinha Quem sabe eu sou campeão Eu busco o triunfo Bateria O furinho é meu truco Nessa corrida eu não sou azarão Eu faço a pezinha Quem sabe eu sou campeão Eu sei Sei que a chance mora em cada esquina Ou na caneta que aponta o calão A caixa permite O palpite foi tecido O grande cassino Na palma da mão Chegou Chegou Quem acredita no jogo Vá voar Vem a de ser um vencedor A história A história vai testemunhar Eu vou na vez Seu sorte Aqui a torcida é forte Pra vitória alcançar E agora Pra vitória alcançar Como um pro leito Com todo respeito Guardo no peito O orgulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a fama Eu sou o brinco Com todo respeito Guardo no peito O orgulho da massa A minha sorte Já foi lançada Eu sou a fama A minha sorte Já foi lançada Vamos em busca do nosso título Vai ter que me aturar Tá em choque, malandro Hoje eu quero é cantar Esclavaza curtir A princesa e a nossa puta E aí Ao acadêmico da Rocinha Canta maior na América Latina Vamos, Davi Floreceu Floreceu No jardim a poesia Fez feliz o meu cantar E ser o rei nessa folia Sou a borboleta Eu sou O despertar de um novo dia Apesar 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 Da discriminação Em versos vou mostrar Minha vozinha tão florida Exalando amor Nessa passarela E flor Na brincadeira de loda Apareceu a Margarida Realizando os meus sonhos Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida Na brincadeira de loda Apareceu a Margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida No meu jardim No meu jardim Trabalhos, rosas Beija-flor Abre, beija-flor Minha vida jardineira Vem regar O nosso amor Vem amar a noite Linda dama Meu amor Minha flor de laranjeia De fascinação Te conheço Pelo nome Tá na boca do chão Na flor da idade Vou gozando a vida Vitória, réde, amor Cidade, profusão Hoje eu quero é cantar Estradas a curtir A princesinha na sapuca E eu vou sambar Com a mente sã E ver brilhar A flor do amanhã Eu vou sambar Com a mente sã E ver brilhar A flor do amanhã E eu vou florescer Florescer No jardim A poesia Infeliz o meu cantar E ser um rei Nessa folia Sou a borboleta Eu sou O que está de um novo dia A pesa Da discriminação Em versos vou mostrar Minha rocinha tão florida Exalando amor Nessa passarela Apesar Na discriminação Em versos vou mostrar Minha rocinha tão florida Exalando amor Nessa passarela Na brincadeira de volta Apareceu a margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida Na brincadeira de volta Apareceu a margarida Realizando os meus sonhos Colorindo a minha vida No meu jardim No meu jardim Gravos rosas Beija-corra Minha linda jardineira Vem me dar o nosso amor Vem me amar a noite Minha cama Meu amor Minha flor De laranjeira De fascinação Te conheço pelo nome Que cada amor é do céu Na floresta de vovô Samba Vem me dar História que é de amor Cidade de profissão Hoje eu quero cantar Minha rocinha A licença e a nação Tudo aí Eu vou sambar Eu vou sambar Com a mentisão E ver brilhar A flor do amanhã Eu vou sambar Com a mentisão E ver brilhar A flor do amanhã Hoje eu quero cantar E sua voz a curtir A princesinha Nossa puta aí Vamos dale E cheguei O quintal está em festa A sua alegria É minha alegria Bate bola Bate pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar peão O meu arame Vai conquistar seu coração Meu arame Hoje é Só alegria Bate bola Bate pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar peão O meu arame Vai conquistar seu coração Eu sonhei Sonhei que no mundo encantado Nunca me imaginaram Tudo pode acontecer Vem casa É minha oração Do tempo da vovó Liberta a criança Que existe em você Voar como fada Cê ganhou rainha De fazer careta Pro bicho papão No ponto ser a bailarina E fazer um barquinho Com papel de pão Vem que te roginho Na guarda Me dê proteção Hoje eu tenho alegria Vamos lá Vem amigo Joga bola Sem parar Pular amarelinha Vai pro lazer Não me achou Me escondi de você Não me achou Me escondi de você As nuvens A jovem de algodão doce No céu colorido De felicidade Pipoca, bolha e guaraná Pra se divertir Na verdade Na TV Personagens vão se transformar Pra jovem de pão Pra jovem de pão Pra jovem de pão Pois vingadores vieram brincar Amanheceu Dia de festa não tem Inaligual É bom ser criança Na matinê O que você quer escapar Meu arame hoje é Só alegria Pate-baba de pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar avião O meu herenio vai conquistar seu coração Meu arame hoje é Só alegria Pate-baba de pé De fantasia Vou soltar pipa Vou dar avião O meu herenio vai conquistar seu coração Eu sonhei Sonhei que no mundo encantado Doer no imaginário Tudo pode acontecer Alô Meu presidente Henrique É o meu herenio Eu não sei o termo da população Vem graça Que o meu herenio vai conquistar seu coração Vou soltar Você É a rainha De fazer careta Pro piso passar Do corpo Ser a bailarina E fazer um barquinho Com papel de pão Pedi que o anjinho da guarda Me dê proteção Vamos lá Vamos lá Sem alegria Vamos lá Vem a minha Que eu joga agora Sem parar Pular a maré linha Quanto lazer Não me achou Escondi de você Vamos lá Sem alegria Sem parar Pular a maré linha Quanto lazer Não me achou Me esconde de você As nuvens As nuvens De algo Dão doce Num ser colorido De felicidade Que fora Boa E Paraná Pra se divertir Na verdade Na TV Da TV Alô Beleza As mães As mães Eu te amo Pra Jorge É que for pai Com os vingadores Vieram brigar Amanheceu Dia de festa Não tem nada igual É bom ser criança A arma temia Não tem nada igual A arma chega A arma chega Meu arame hoje É só alegria Bate bola Bate pé De volta De volta Vou soltar Fica O meu erê vai conquistar seu coração Meu arame hoje é só alegria O meu erê vai conquistar seu coração